A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi achada em Belém do Pará por Plácido José de Souza, em 1700, às margens do Igarapé-Murutucu. Plácido teria levado a imagem para sua casa, de onde sumiu no dia seguinte. Ao voltar ao Igarapé, Plácido encontrou a imagem no mesmo lugar. O fato teria se repetido várias vezes, até a imagem ser levada para o Palácio do Governo. No local do achado, foi construída uma ermida, onde hoje está localizada a Basílica Santuário de Nazaré.